E agora motorradio, motorradio na pegada viu, batendo e ficando meu filho. Aqui vai para o parceiro galego, vai para Bruno, vai para Nen, meu amigo Jorge, motorradio na pegada, Júnior de Carnaúba, olha Júnior, vai para o meu amigo Tarcísio, vai para Matos da Vila, vai para Jubiel, Franco, Toquinho, Raul, Raposa, motorradio na pegada, vai para Neguinho do Quarinhoso, vai para Márcio de Campina, uma peça de luxo, vai para Netão de Oliveiros, de Oliveiros não, de Pocinho eu acho, vai para Bujão, Fala Fina, Duda, e os grupos que eu participo aí galera, Criar e Preservar, Dudu, só as mão pegada livre, só os criadores do meu amigo Bila e para todos em geral. Motorradio na pegada, o dia que está ficando de noite, meu amigo Novinho, aí um abraço. Motorradio na pegada, o dia que está ficando de volta.